A Polícia Civil está investigando um duplo homicídio registrado em Cascavel. O caso aconteceu no bairro Bras Madeira, onde duas pessoas foram encontradas mortas. Beatriz conta pra gente os detalhes desse caso. Boa tarde, seja bem-vinda. Ótima semana, Beatriz. Oi, Paranga. Muito obrigada. Uma boa semana pra você também e pra todo mundo que nos assiste. Olha só, essa situação de homicídio foi registrada na última sexta-feira no bairro Bras Madeira, aqui em Cascavel. Os socorristas foram acionados porque os moradores da região se depararam com duas pessoas mortas dentro de uma casa. Chegando lá, identificaram que se tratava de um rapaz de 28 anos e também de um adolescente de apenas 16. Os corpos foram imediatamente identificados e liberados para os familiares. Mas a investigação prossegue porque a polícia ainda não divulgou mais informações a respeito de suspeitos. Até o momento, nenhuma pessoa teria sido presa acusada de envolvimento neste crime, neste duplo homicídio na região norte de Cascavel. De acordo com a polícia, as duas vítimas eram conhecidas do setor policial. Paranga.